Hoje, a sessão da tarde começa mais cedo, depois do Jornal Hoje. De um lado, Will Smith. Senhoras e senhores, por favor, olhem aqui. Do outro, o alienígena mais cascudo da galáxia. A invasão será um sucesso. Meeb, Homens de Preto 3. Temos um probleminha, né? Você vai perder. Eu vou ter que te escutar. Hoje, mais cedo, depois do Jornal Hoje, na sessão da tarde.